Música Quarto bloco começando e você que tá ligado aí, que tenho certeza que tá curtindo de montão o nosso programa. Quer falar comigo? O e-mail tá aqui ó, fabiabudioficial.gmail.com Ou então, dá uma clicadinha, dá um like na minha fanpage, são mais de 10 mil seguidores e eu quero ter a sua companhia juntinho de mim em todas as minhas redes sociais. No meu site tem todas elas, o Twitter, o Instagram e o meu canal do YouTube, youtube.com.br Só que calaca, eu vou ter a sua companhia juntinho sempre. Olha só pessoal, rapidinho pra vocês, agora eu tenho um quadro do meu programa que é o maior sucesso. Em breve o nosso estúdio novo está pintando todo e uniformulado pela chancela do arquiteto Eduardo Barcelos e com a romanza, a querida Marilândia Vargas, leva a frente no novo projeto lá do Boulevard. Em breve a gente vai estar mostrando pra você, porque a gente quer sempre o melhor pra você. Meu querido telespectador que há 20 anos me acompanha, tá? Olha turma, vamos lá, Cíntia Rodrigues, paparazzi agora na cozinha arrebentando. Manda a vinha católica. Romanza apresenta um dos quadros do maior sucesso do nosso programa, Cozinhando com Você. Inclusive, vocês já viram essa cozinha ainda maravilhosa, né? Aqui da cozinha, como a minha, só vem aqui, temos um sistema de pagamento diferenciado que é referência do Brasil inteiro em mercados modulados e planejados, tá? Romanza, um beijão aí pro Perim, um beijo pra Marilândia e todos vocês da família Romanza que sempre acolhem a nossa equipe muito bem. Hoje, nossa entrevistada, vocês vão gostar demais. Quando lá vem o nosso programa, um maior sucesso. Cíntia Rodrigues! Saudade total de você. Como é que foi, Janulô? Tudo bem, graças a Deus. Agora empreendedora, tá? Com restaurante mandando muito. Você sempre gostou dessa parte de culinária fitness, né Cíntia? Sempre gostei. Amiga, o que você vai fazer hoje, gente? Tem um satê hoje que nós vamos mostrar? Então, essa salada que eu vou fazer hoje é uma salada do dia. Todo dia tem uma salada diferente que eu crio. Sempre. Aí essa salada foi uma salada que eu fiz e fez bastante sucesso. O que que é que leva, Cíntia? E tudo prático, todo mundo tem na geladeira, né? Tudo prático. Vamos lá. A não ser o gorgonzola, né? O gorgonzola tem pessoas que gostam. O gorgonzola tem pessoas que não, por ser um queijo mais... Mas... Um sabor bem acentuado. Então tem pessoas que... Ou o gorgonzola na salada fica muito gostoso. Eu também gosto. Muito gostoso. Porque ele é um... O queijo, ele próprio já... Já dá o paladar do negócio. Fala pra gente, Cíntia. Ó, aqui eu coloquei um mix de folhas, tá? Botei alface americana, rúcula e agrião. São três folhas aqui. Isso. O macarrão integral. A cenourinha ralada. O gorgonzola. Mas você macera o gorgonzola? Como é que é? Porque a salada tá fazendo um molhozinho nela, né? É, eu corto ele. Mas como ele tava bem molinho aqui, aí eu dei uma... Ai, eu adoro gorgonzola, gente. Olha só. A mão, olha, 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 olha. Apuando o outro, ó. É muito gostoso. Você também gosta. Aí tem nozes também. Nozes. Isso. Azeitona preta e tomatinho. Tomate cereja. Isso. O molho que eu fiz nesse dia foi um molho que levou iogurte, ervas finas. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal de casa veio aqui, ó. Iogurte. Iogurte. Ervas finas. Você pode botar um pouquinho de limão, que eu não trouxe, mas fica a gritério também. Aham. Um alhinho. Ah, o alho vai dar o sabor. Um pouquinho de sal e azeite. Aí você faz o quê? Você... Essa básica, você bate tudo no picador? Bate tudo no picador. O picador tá pronto aqui. Então, nós vamos acelerar aqui pra mostrar a saladinha pronta e daqui a pouco a gente, enquanto tá batendo o molho, que vocês vão vendo aí agora, a gente vai entrar aí, ó. Fazer uma sobremesa que você trouxe pra gente também. Diz, o que que é? Um pudim sem lactose e sem glúten. Ele não leva leite, né? Daqui a pouco você vai explicar. Acelera, Lucas. Acelera, Lucas. Acelera, Lucas. Acelera, Lucas. Acelera, Lucas. O que que rola nessa receita? Eu não acreditei. E eu meio que tô sendo a cobaia da veima que a gente faz, geralmente dá certo. Vamos ver o que que vai... O que que é isso aqui, a gente explica pra sua casa. É um pudim sem lactose, sem glúten, sem nada. O que que leva nisso? O que que leva nisso? Então, fiz com seis ovos. Tá aqui, ó. O pessoal tá vendo. Seis ovos. 400 ml de leite de coco. 400 ml de leite de coco dá mais o quê? São mais ou menos as duas garrafinhas? São mais ou menos as duas, hein? Aham. E uma xícara de chá mesmo de açúcar. Bateu tudo, o liquidificador tá pronto? Bate no liquidificador. Aí, ó, a gente, você faz a calda, que é com uma xícara de açúcar. E... Igual faz pudim normal. Faz a calda com açúcar, que é a água, e depois joga essa mistura ali e bota um toro. Isso dá certo, gente. Vamos ver isso aqui agora? Vamos provar a salada aqui? E o molhinho. Ah, é? Bota pra mim, assim, de um favor. Tô me convidando assim pra fazer o ensaio ideal pro Marcelino, pro Dito dos Namorados, e ela topou a situação. Conta que me deu. Não tem como recusar, não. Vai. Oi. 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 Nossa. Hum. Caraca. Gorgonzola na salada, se as pessoas soubessem o que é o queijo gorgonzola. Não, eu tive gente falando que nunca tinha comido, depois que viu que eu postei lá, fez em casa... Deu certo, você abarrou, né? E adorou a gorgonzola na salada. Muito bom. Olha, o tomatinho e cereja, junto com essas nozes aqui, dá uma crocança na salada. Espetacular. Hum. Mandou. Mandou muito. Mandou. Agora a cobaia que é... Isso aí que eu tô comendo. É, vamos lá. Bom. Isso que eu tô comendo. Ele fica bem molinho mesmo. Ele parece... Foi o que o Valdezinho tava falando ali, parece um quindim, né? Um quindim, é. É. Cara, bonito, hein, gente? Não dá pra acreditar pra vocês que... Olha só. Leite de coco... Ah, e tem um detalhe importante. Deixa eu comer. Antes eu peneirei os ovos, tá? Ah, pra tirar aquele gosto ativo da gema. Aquele gosto daquela películazinha que fica lá. Entendi. Aí você peneirou os ovos? Peneirei os ovos e bati o ovo peneiradinho. Batemos e chorou? Quanto tempo de forma? Uma hora. Eu, na verdade, achei uns 40 minutos. É, pra não ficar aquela coisa muito... Você vai olhando, né? Fica mais aeradozinho, né? É. Vamos ver aqui. Musiquinha aí, vai. Tá com sabor do leite de coco. Leite de coco. Leite de coco. Bota palmas na pele. Maravilha. Vou falar pra você. O sabor assunturado do coco é o que dá... Eu... Quando você falou, quando você mostrou... Eu... Você se encerra pra vocês. Eu achei que fosse ficar com gosto de ovo. Com gosto de ovo. Achei, porque a base do bicho é ovo. Ah. Mas não tem o gosto do ovo. Realmente não tem mesmo. Podem fazer. Cíntia, volte sempre. Você faz parte do nosso staff certinho, tá? Sucesso. Conta comigo, algum precisado. Bom. Cíntia Rodrigues, nossa linda paparazzi e cozinheira de mão cheia do Santander Livre, aqui do quadro cozinhando com vocês. Fique ligadinho no programa que tá rejeado. Vamos sair daí. E agora tem mais novidades pra vocês. Vamos falar de utensílios, coisas boas pras mulheres? Eu vou lá pra uma franquia que tá comigo já há um tempão aí. A Watch pra espalhar coisas boas por aí. Elas dão as cartas, claro, né? Dia 8 de março e o mês das mulheres, né? E a Watch, pra espalhar coisas boas por aí, tá aqui no Boulevard Shopping, sempre trazendo novidade pra vocês com essa parte temática que a Watch tem. É muito bacana. Dividimos todos os produtos em três vezes sem juros. Legal, né? E a franquia cresce no país inteiro. Olha a nossa vitrine. Vocês podem olhar aqui. Toda montada pras meninas. Vocês podem ver a linha luxo, que é essa de oncinha, de animal print. Tem almofadinha. Vocês podem ver que tem esse porta utensílios que é muito legal. Tem tesoura, cortador de unha, lixa. Muito bacana. A necessaire. Aí vem pra cá também o telefone, tá? O telefone dourado que você acopla no seu telefone pra você atender como se fosse um telefone convencional. Dá uma parada bem retrô. Nós temos a caixinha. A caixinha pra você guardar seus utensílios. Olha que legal. Olha o preço. Melhor de tudo, ó. 79,90. Podendo dividir em três vezes. Bacana, né? Olha essa bolsinha pras meninas. De couro. Com a marca da Watch. Muito legal. Aqui vocês vêm pra essa parte mais fashion. Olha a carteira de mão. Muito interessante. 89,90. As squeezes pras meninas. Pra você ficar mais bela. Olha que legal. Aqui mais uma caixinha muito bacana pra você botar suas bijus, suas joias. Muito interessante. Uma caixa com espaço considerável. Aqui embaixo vocês veem o at-falante. Olha lá. 299,90 em três vezes. Você coloca o seu telefone. O seu smartphone ali em cima. Por magnetismo. Ele emite um som alto muito bacana. Temos muita coisa legal. Capinhas. As capinhas de celular, gente. Pro iPhone 6. Pro 5. Olha lá. Diva. Não tem contato. Tem fan club. A loja tá muito legal. Cheio de coisas boas pra vocês. Enfim. As meninas aqui atendem super bem. E vocês vão adorar essa linha feminina completa. Tem a linha de poaca. É a linha da gatinha. Olha só que legal. Ó. Isso aqui é um copo térmico. Para as meninas. Olha. Todo de strass. Da linha Diva. Tem lenço. Tem o kitzinho pra academia. Tem a caneca. Diva não bebe. Degusta. Muito bacana as coisas que a Watt faz. Olha que legal. Copinho. E garrafinha pra sua academia. E isto aqui que eu acho incrível. Olha só. Não desce do salto nem pra fazer os reparos. Olha que bacana. Deixa eu tentar abrir aqui. Pra mostrar pra vocês. Isso aqui é incrível. Olha só. Tudo que uma mulher precisa tá aqui ó. Alicate. Tá. Todos os tipos de pontas pra vocês colocarem nas suas ferramentas. Enfim. A mulher de hoje ela é moderna né. Ela sabe tudo. E sabe que aqui na Watt é o lugar certinho pra vocês encontrarem tudo que vocês precisam. A loja está toda prontinha pra receber vocês meninas. Dividimos em três vezes aqui no Boulevard. Vem pra Watt que é só pra espalhar coisas boas. Candoca tá comigo aqui no estúdio. Mas hoje o programa é pras mulheres. Eu já vou dedicar agora um pouquinho pras mulheres também né. Mas o cara tem namorado tá. Nossa aí eu e a Cândida Felipe. Como é que foi Cândida? Gostou? Pessoal vai ver entrevista agora. Como é que todo mundo viu o site? Você e ele né que não para de me deixar recado perguntando as fotos. Eu tô louco pra fazer meus DVD não? Não. Não. Cara me queima. Vamos lá agora gente. Não é o clima final tá. Não é o clima final. Mas agora tem um bate papo com o Cândido Vasconcelos e com o nosso novo paparazzi Felipe Prado. Sai daí. Paparazzi novo pintando no pedaço. Aliás eu acho que a gente começa agora nesse mês de março literalmente o ano. Olha o meu lado aqui ó. Minha fotógrafa oficial. Coisa linda né gente. Tem uma fotógrafa bonita desse jeito. É bom demais. A gente vem trabalhar com outro astral. Candoca Vasconcelos. Olha o telefone de Cândida tá aqui ó. Marque seu book. Inclusive ela faz um trabalho muito legal. Eu queria ressaltar o pessoal Cândida. É o trabalho de acompanhamento que você faz com as grávidas. Que você pega desde a gestação. Acompanha o parto. É um registro incrível que as pessoas podem ter. Um diferencial do seu trabalho. Parabéns. Obrigada Fábio. É bom você citar porque a gente veio fazendo o trabalho de fotografia sensual. Mas antes disso eu já fazia fotografia de casamento. E tem esse trabalho bacana que é o acompanhamento do bebê. Que a gente faz a fotografia da gestação. Incluindo sala de parto. Sessões em estúdio. Batizado. Até o aniversário de um ano do bebê. Muito bacana. Que bacana. Tá aí. Uma boa dica pra você. O telefone da Cândida tá aqui na tela. Vem aqui conhecer o estúdio dela. Que é um cheiro gostoso. Bem equipado. Tem guloseimas e muito mais. Olha. Meu novo paparazzi. Ele tem 27 anos. Se forma esse ano em engenharia mecânica. Foi manda ver em 2008. E agora. Um bom filho a casa retorna. Felipe Prado. Como vai o senhor? Beleza camarada. Como você tá? Bom te ter. Novamente na família. Mais uma vez né. Felipe. Como é que é pra você cara. Você fotografou com 18 anos. Brasil Tinha. Manda ver ainda. Isso faz muito tempo. E agora você retorna com um trabalho muito mais profissional. Uma coisa muito. Com a repercussão muito maior. E um registro que você tem na sua vida. Que é representar um espaço. Um programa e uma coluna social. Pô cara. Pra mim. A maior satisfação. Você tinha comentado comigo. Que a gente ia fazer as fotos. Quando foi no final do ano passado. Acho que em novembro né. A gente se encontrou. Você foi. Depois você me ligou. Falou. Felipe. Ó. Vamos marcar as fotos e tal. Eu falei. Pô Fai. Beleza. Aí você. Me preparei. E. Muitas coisas aconteceram. Desde as outras fotos. Bem que você falou. Dezoito anos. Era um moleque né. Vamos dizer assim. Agora. Bem mais maduro. Já me formo esse ano na faculdade. Graças a Deus. Tirar um peso nas minhas costas. Trabalho embarcado. Fica quinze dias em terra. Quinze dias em mar. Quinze dias aqui. Quinze dias lá. Inclusive. É. Bem complicado em relação a isso. Pra estudar. Aí tem. Pô. Família. Trabalho. Mais a gente tá. A gente vai levando. Conseguir o tempo né. Hoje vai rolar umas externas aí. Que o Cândido vai abusar um pouquinho. Que vocês vão ver o ensaio daqui a pouco. Inclusive entra aqui ó. Fabiabuzio.com. Ou então. Odiaiodecampos.com.br. Tá lá o linkzinho do paparazzo. Pra vocês entrarem. E a coluna linda. Que vocês podem comprar hoje. Melhor assina o diário gente. Pelo amor de Deus. Você recebe todo dia na sua casa. Melhor né Cadorca. Mas tranquilo. Vem a gente domingo né. Que beleza. Cândido mais boa. Que tem a minha. Tem os outros colegas também. Que abrilhanta o nosso jornal. Que faz o melhor jornal. Melhor conteúdo. Todo domingo. E diariamente nas bancas. Filipão. Eu não vou te dar. Seja bem vindo. Porque você já é de casa. Só vou falar que. Está entregue nas mãos. De uma mega profissional. Vamos lá. Vamos gravar. Partiu. Partiu. Paparazzi. No ar. Próximo bloco. É o último do programa. Eu vou ter mais novidades. Eu vou fazer o clipe dos paparazzi. O clipe. Especialinho. Para subir a ficha. E a troca de ideia das mulheres aqui. Que eu estou alucinado em vocês também. Fica comigo hein.